O Esquiloto ao lado do Mário Sanches, agora sim começa a rolar a emoção no campo da PSN. E é o Boca, primeiro toque ali de craque do Riquelme. Já toca a bola para Ibarra, se manda Ibarra. Se fecha a tensão argentina o Samuel. Esse é o cracaço da equipe do Riquelme. Já fez a abertura o Riquelme. Posicionamento do América e por muito pouco o Boca não abriu a contagem. O título dessa Copa Interamericana vencendo o Boca na Cidade do México por 1 a 0. Quem fala sobre esse assunto, mas se o contrato já estaria assinado. Riquelme. Aquele é o Ibarra. Bermúdez. Ibarra. Faz o toque, buciscando o Marchand. Apareceu o Delgado. A tentativa no meio. Tira de qualquer maneira o Silva. A pressão é toda do Boca. Ibarra. Sozinho. A marcação é do Luna. Mais aberto, se quisesse, tinha o Delgado. Toca e toca bem o América. Pardo. Em cima dele, Ibarra. E ali a falta apontada pelo Mário. Mário Contano Sancho pela esquerda. O Lara e o Luna na marcação. Falhou. O Arroba Arena fez um golaço. 1 a 0 para a equipe do... Tornando o Boca Juniors para cima do América do México. 2 a 0. E só temos agora 13 minutos da primeira etapa. De 2 a 0. Stein. Tentou a convivência com você. Hoje completando 3 meses e 15 dias. É o canal da Libertadores. Jogou em La Paz contra o Bolívar. Venceu 2 a 1. Garantiu a passagem para... Vai pressionando o Boca Juniors. Que lindo o toque. Marcou impedimento. Homes de participações. Chegou duas vezes a final. Em 63 e também em 79. Na semifinais chegou. Ela foi demorada. Essa soltura de bola foi feita com muita... Traçalhando o América do México. 23 minutos do primeiro. Para encarar a marcação. Faz o toque. Buscando Ibarra. Linha do gramado lateral. E o banco. Tanto do América do México. Como também do Boca Juniors. Agora a torcida do Boca. Futebol europeu. No segundo semestre. Caiu o Boca. Ganhando de 3 mesmo assim. Não afrouxa a marcação. É muito bom. O pessoal do Palmeiras e do Corinthians. Observar isso. Está vencendo por 3. E a marcação é a mesma. Vai se mandando o Riquelme. A abertura com o jogalá bomboneira. E aí ele fez o contrário. O homocídio ficou no banco. Talvez seja o jogador mais experiente. Dessa equipe do América do México. 31 minutos. Nessa primeira etapa. 3 Boca. 0 América do México. Um passo. Vai pressionando. Cortou o Bermúdez. Vem para fazer a marcação o Luna. A partir das 5 da tarde do sábado. Horário de Brasília. Vai subir. Gustavo Barros Esqueloto. Esse é Ibarra. Jogador de muita raça. Jogador que gosta de subir ao ataque. Mas hoje fica um pouco mais preso. Porque o Luna sempre está nas costas dele. Lara. Sanches. Vai se mandando o Luna. 3 do Boca em cima. Alguns jogadores do time do América. O gol chegou ao empate. Quase chegou a 4 a 3. Uma jogada do Euro. Que o Pena acabou estragando. Então o Boca tem que fazer esse resultado. Mais um gol. A recuperação do Boca Juniors. E agora com espaço. Se manda o Ibarra. Encara a marcação do Luna. Para lá. Para cá. Não tem ninguém para passar essa bola. Vai para jogar individual. Limpa 2. Chega por baixo. PN. O canal da Libertadores da América. Convido a você na próxima terça-feira. Vamos estar juntos. Com a segunda partida. De Corinthians e Palmeiras. Olha o Stein. Um bom momento para o América. Para lá. Para cá. Tentou invadir a área. Tem a sobra batida de fora. Ela explodiu. Já se mandou o Machan. Abertura para o Ibarra. Subiu pouco. Nesse primeiro tempo o Ibarra. O mesmo aconteceu também com a Roal Barrena. Luna. Encara a marcação do Ibarra. Faz o break o Luna. Um pouquinho mais. Já passamos de 45 minutos. Luna. Já já para você. Novamente os três gols dessa primeira etapa. Sai da marcação do Arroa Barrena. Vem o cruzamento. A bola vai passando. Quem fez a situação é muito, muito complicada para o América do México. Apesar que tem muito jogo pela frente. Jogava bem nesse segundo tempo. Estava consertado a equipe. Agora o seu Marco Antônio Sancho fez uma bobeira. Para entrar na equipe do Boca. O Barrena está sentindo eu falar isso. E o Barrena tem dois jogadores do Boca no aquecimento. Estão do lado oposto da cabine da PSN aqui no La Bombonera. Vai subindo o Boca. Aí está em Barra. E aí uma falta mais dura. Se quiser pode... Lá no Dupes. Você viu aí o link da PSN com a cidade do México. E o Sanches. Tentou escapar o Sanches. A recuperação do Boca foi puxada ali. Só que ele só não teve um resultado melhor. Porque o pênalti passou à frente dos do Euler. Numa jogada que estava 3x3. Vai subindo o Boca. Vai vencendo por 4 e quer mais. Se manda o Boca. Quem sabe agora... Na hora... E outra dessa. Ele chama a atenção do jogador dele. Para o outro ouvir e se irritar. Palermo. E Barra. O Machan. Vem buscar jogo o Palermo. É o seguinte. A diferença aí dos tantas equipes. É realmente o banco do Boca. O Boca perdeu o Palermo muito tempo. Perdeu o Esqueloto. Perdeu o Machan. E teve. Perdeu hoje o Traverso. América do México 0. O Boca. Que é a equipe de uma equipe brasileira. Corinthians ou Palmeiras. O Corinthians tem a vantagem do empate. Na segunda partida contra o Palmeiras. Na próxima terça-feira. No Morumbi. Artura. Chamando o Machan. E o Gustavo Barros Esqueloto. Agora caindo muito pela... O corpo do Silva. Grandalhão. Fortão. Deixou o Córdoba no chão. E conferiu o Silva. O América do México. Um gol. Mas acabou anulando a jogada. É... Uma bonita jogada do Machan. O Machan. Ela tem que sair com os pés. Quase se complica ali o Córdoba. Não pode dar Mônica do México. E Boca Juniors. Aí. Esperar. Os dois jogos finais. Bem aproveitado. Eu disse em 12 minutos do primeiro tempo. Praticamente o Boca garantiu a sua vitória. Fazendo três gols no primeiro tempo. Deveremos chegar aí no final dessa Libertadores. Com a marca histórica. De 3,5 gols por partida. Vai se tornando aí. Outro belíssimo jogador. Uma grande peça no Boca. Rumo ao título. Terceiro título nessa Libertadores. O toque do Palermo. Vai para receber o Palermo. Vai chegando o Boca. O Delgado está mais aberto. Olha o Riquelme. Vai.